No ar o Jornal Bom Dia, Sul de Minas, a edição dessa sexta-feira, dois de agosto. Para de conhecermos aí os destaques dessa sexta, né? Abrindo aqui o Jornal Bom Dia, Sul de Minas, os principais jornais circulando por todo o Brasil, vamos a elas então. Manchete de destaque da Folha de São Paulo, Rebeca Andrade é prata na ginástica artística individual em Paris. No Jornal Estado de São Paulo, o governo dos Estados Unidos reconhece vitória da oposição nas eleições da Venezuela. No Jornal Hoje em Dia de Belo Horizonte, STF adia mais uma vez prazo pra Minas pagar dívida de mais de cento e sessenta e cinco bilhões. Destaque do jornal O Tempo de Belo Horizonte, propaganda eleitoral antecipada provoca mais de duzentos e cinquenta denúncias. Jornal Estado de Minas, STF mantém dívida de Minas suspensa até o próximo dia vinte e oito. E no Jornal Globo do Rio de Janeiro, permanência de Maduro no poder adia sonho de venezuelanos no Brasil que querem voltar para Venezuela.